Compartilhando as minhas frutas com o Sabiá. Espero que esteja aparecendo, porque tá... Ah, meu celular tá pedindo pra ir embora. Tá pedindo a régua. Mas, na realidade, o que eu achei mais fantástico foi... Deixa eu diminuir, que vou te dizer... Nunca vi um morango tão vermelho em toda a minha vida. Caracas! Ai, que é daqui da minha casa. Uhul! Uhul! Ai, ai. Nós estamos... E daí eles... Não sei se dá pra aparecer, nós estamos dividindo as frutas. É isso aí. Crícris. Pode ser quando você voltar, vai estar cheio de morango.